Um grande país se constrói com empresas competitivas. Sua empresa pode ser muito competitiva fazendo as escolhas certas. Por exemplo, implantando um sistema eficiente de ar comprimido. O compressor correto, o tratamento do ar e uma boa rede de distribuição podem economizar até 80% dos seus custos com o ar comprimido. Para atingir esse objetivo, basta seguir a norma internacional ISO 8573. Essa norma determina que um sistema de ar comprimido eficiente é composto pelo compressor, um resfriador, um pré-filtro, um secador e um pós-filtro, seja qual for o tipo de utilização do ar. Já que o assunto é eficiência, você sabia que 75% do custo de um sistema de ar comprimido estão concentrados na energia elétrica consumida pelo compressor? É isso mesmo. 75% do custo total é energia elétrica, enquanto 18% ficam por conta da manutenção e operação do sistema, e apenas 7% são devidos à aquisição e instalação dos equipamentos. Portanto, o segredo da economia está na correta seleção dos equipamentos, buscando sempre o menor consumo de energia e os menores custos de operação. Você pode contar com a Metalplan para planejar e implantar um sistema de ar comprimido eficiente na sua empresa. A Metalplan possui a mais completa e moderna linha de equipamentos, desde um pequeno purgador eletrônico até um grande compressor de parafuso com variador de velocidade, secador e filtros integrados. Nossos compressores de parafuso Rotor Plus são 35% mais econômicos do que qualquer compressor de pistão disponível no mercado. Ao lado do secador Titã Plus, com pré e pós-filtros integrados, é possível purificar o ar comprimido de acordo com a norma ISO 8573, o que significa ar absolutamente seco e livre de óleo. A eficiência do compressor Rotor Plus está associada à tecnologia de seu sistema de compressão, similar às modernas turbinas dos aviões, de alta performance e confiabilidade. Dois rotores helicoidais giram em alta velocidade, produzindo ar comprimido de elevada qualidade, livre de pulsação e muito mais barato do que nos obsoletos compressores de pistão, que consomem mais energia, possuem baixo desempenho e alto custo de manutenção, como os antigos aviões a pistão. Além dessa característica imbatível, os compressores Rotor Plus possuem muitas outras vantagens. O gabinete acústico, que garante nível de ruído inferior a 75 decibéis, até 80% mais silencioso do que um compressor de pistão. O painel eletrônico, que comanda todo o equipamento e registra as principais ocorrências do compressor. O controle dual, sistema que economiza energia em função do perfil de consumo do usuário, instalado num completo quadro elétrico, inexistente nos compressores de pistão. O motor elétrico de alto rendimento, que atende à nova legislação brasileira. Os filtros Sleep On, aliados ao lubrificante sintético Rotor Oil Extra, que ampliam para 8 mil horas os intervalos de troca de óleo e impedem o envernizamento dos rotores. O resfriador de óleo em alumínio brasado, que garante as baixas temperaturas do conjunto. O tensionamento automático das correias, pelo peso do próprio motor. O reservatório padrão NR13, que atende à legislação trabalhista e o exclusivo sistema de drenagem com pescador, que facilita a remoção de condensado e ainda simplifica a instalação do purgador eletrônico. Menores custos de aquisição e instalação, menores custos de manutenção e menor consumo de energia, fazem do compressor de parafuso Rotor Plus a melhor escolha para implantar um sistema de ar comprimido eficiente na sua empresa. Desde 1986, a Metalplan permanece firme na sua missão de fornecer eficiência máxima em ar comprimido. Modernas instalações, a apenas 20 quilômetros da cidade de São Paulo, permitem-nos contar com o apoio de uma equipe altamente qualificada em diversas áreas do conhecimento. Investimentos focados em pesquisa e desenvolvimento, modernas máquinas de produção e constante evolução do sistema da qualidade levaram a Metalplan a liderança em tratamento de ar comprimido na América Latina e a liderança em compressores de parafuso até 25 HP no mercado nacional. Graças a essa visão e esses investimentos, conquistamos a primeira certificação ISO 9001 no segmento de filtros e secadores de ar no Brasil e exportamos regularmente para os Estados Unidos desde 1999, sem falar nos outros 23 países que também são clientes dos nossos produtos. Porém, nada disso seria possível sem a valiosa parceria dos nossos distribuidores e serviços autorizados, que formam a maior rede de empresas especializadas em ar comprimido do Brasil. E agora, nada como alguém que entende de qualidade e do desejo do consumidor para falar um pouco sobre a Metalplan. A Cacau Show é uma empresa em constante crescimento. Quando fomos ampliar nosso sistema de ar comprimido, ouvimos várias sugestões, mas a proposta da Metalplan foi a que a mais nos agradou. Estava claro que não se tratava apenas de comprar um novo compressor, mas de adquirir um sistema totalmente integrado, capaz de fornecer ar comprimido da mais elevada pureza, essencial na indústria alimentícia, com menor consumo de energia e baixo custo de manutenção. Desde que entraram em operação, os compressores de parafuso da Metalplan têm contribuído fortemente para o sucesso da Cacau Show. Metalplan AirPower. Eficiência máxima em ar comprimido.